Música Ora, boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Batman Arkham City Fazendo aqui as sidequests, vou tentar primeiro, talvez, se poder a Nora Freeze Visto que ainda não dei com ela, a ver se é agora que consigo encontrá-la Eu encontrei Batman Calma, calma Com muita tranquilidade Quando eu saio daqui, se eu saio daqui, estou indo direto da cidade de Gotham Até mesmo vou ter um golpe, em qualquer lugar, mas aqui Está aqui muito pessoal E o que eu vou fazer já atacar este Pimba Pumba Foi Ah, foi nada E pela garra Não estava nada na espera desta Pimba Larguem um pouco das armas, pai, isso não é assim! Pumba! Atão, balhote! Atão! Atão! O que está acontecendo neste lugar? O que está acontecendo neste lugar? Não há jeito! Não há jeito! Não há jeito! Eu não me importo! Eu vou encontrar-te em algum dia, e vou derrubar o maluco! O que está esperando? Não há jeito! Vem aqui, bato! Ou eu vou derrubar! O bato está aqui! É ele! Massa-a! Oh cara, a tampa é! naranja-a! A meteu! Vem aqui! Morre! Na casa! Na casa! Bate garra! Que está aqui! Puxa! 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 Exato! Agora larga! Exatamente! Ora muito bem! Gandavate! 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 Estou na TV agora! Com tranquilidade! Vamos entrar cá para dentro! E vamos tentar salvar a Nora! Então como vamos decidir quem mantém o ice cream? Eu quero! É a minha turnê! Você sempre tem a sua turnê! Uns fatinhas! Você pode jogar isso mesmo com 3 pessoas? Claro que você pode! Vamos fazer assim! Um, dois, três! O que eu queria mesmo era fazer Exatamente! Está tudo às escuras e vou aproveitar para filmar os gajos! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Tu tens a mania! Tu tens a mania! Quem está com a metralha? Ah, aqui o outro! Pá-pá-o! Exatamente. Pimba. Pau, já foi. E a rotativa com o braço. Lindo. Lá está. A esposa de Frieza está segura. Eu devo lhe dizer. Mas antes vamos desbloquear isto. Parece-me muito bem. Aceito. Exatamente. E há pressaporte e vamos seguir para Bingo. Agora provavelmente devemos ter que o Frieza. Ora, muito bem. Lá está. Lá está. Oh, meu amigo. Ah, pensei. Nice, 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 nice. Uhu, é disto. Mudou-lhe o ESP. A guarda-lhe é assim, cara. Uau. E deve estar a partir-se na entrada. Que é aqui embaixo. Oh. Não, pá. Larga-te. Oh. Batman, maluco. Estás a gozar comigo, pá. Ah, pensei. Ora. Era assim. Era assim. É assim. E agora. Demos uma corrida e flight. Demos a flight. Pois é. É por aqui. Ou era por aqui. Então, mas isto é coisa gelada. Cobreca. Ah. Ora, Haiti. Ora. Mais um troféuzito. Como é que a gente ainda faz... Por aí, faca um gel explosivo. Não sei se resulta de uma coisa. Pois vejo senão. Pois. Boa pergunta. Não. Não me parece que seja por aqui. Está ali um telefone card. Vou aproveitar para atender ele. Agora, Batman. Ou vou carregar esta pessoa em meu corpo. Temos de ir atrás do Victor Zaz. O que é que temos de ir atrás do Victor Zaz? Ah. 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 Estamos a ter mais metros. Não estamos muito longe. Ah. 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 Nesta direcção. Ah. Ah. Bora. Sentir tão metros. Bora. Bonito Batman. Isto é o que eu não construí. Isto é ele. Atendido. Você pode imaginar a surpresa da Vagranca quando eu pegava o piso das suas mãos? Foi instintivo. Foi maravilhoso. Uma arma de um barbalhão. E dava-lhe o dono de salvação. Isso aconteceu tão rápido. Mas eu senti toda sensação de alegria. O sangue se espalhou sobre o meu rosto e eu vi o que pequena vida havia em seus olhos. Está ali o gajo. Isto mesmo. Atrás de nós. Vamos até ao esconderijo do Vitor Sardes. Caramba! Vá por aqui! Eu encontrei o Batman! Aqui! O que? 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 É o Batman! O que? Esse já foi. Para! Abre o Slee! Está frio e boando o Batman. Bora! Até por aqui! Exato! Parece-me bem. Trancado? É lá! Quase ter que tu me lixar. Então... Como é que a gente vai fazer isto? O lugar, se calhar, não? Puxa! Isto é ele! Você está provavelmente orando que eu vou acabar a sua vida rapidamente. Eu não. O meu corpo é um templo dedicado à sua memória. Muito bem! Você pode sentir o tempo aproximando, pequenos picos? Muito bem! Eu não vou levar água nenhuma. A sua vida está terminada. Acepta-la e prepare-se-se para baixar-se-via. Você! Você! Eu vou pegar como um peixe! Muito bem! Isto é tudo... Muito bem! O que? Não é? Não é? Não é? Eu estou gostando de mim muito. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vem lá! Onde estou? Onde estou? Onde estou? Não se preocupe. Você vai desistir. É o tempo. É o tempo. É o meu amigo. Eu posso ver agora, Michel. Ele está correndo. Quase. Quase lá. Desperadamente tentando chegar a ele. Eu perco a minha paciência. Eu já peço! Eu já peço! Isto não está terminado. Não pode ser terminado. A minha espada se batirá nos rios de sangue que se pôr dos cintos que eu peço em seu corpo. Você não pode me denar a marca. Eu preciso fazer a marca. É tudo que eu tenho. a atenção também de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procure-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CC Kobe que eu estou lá. Deixem também o vosso belo feedback que eu tenho todo o prazer em responder. Não se esqueçam, o mais importante de tudo, subscrever o canal aqui no YouTube e continuar a seguir-me com estes belos vídeos do Batman. E não só. Daqui é tudo. CC Kobe. O Brain Out. Fui. 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 Fui.